Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Vim compartilhar aqui com vocês mais um caminhão aqui, mais um trabalho do meu esposo, né? Pra quem já viu os outros vídeos dele aí, ó, sabe que tem outros caminhão aí. Se você estiver vendo esse, já sobe aí em cima aí, clica lá na playlist ali, tem uma playlist de trabalhos artesanais. Ali você vai ver alguns dos trabalhos que o meu esposo faz, ok? E nesse vídeo, venho mostrar esse caminhão aqui, pessoal, que o meu esposo fez, né, Leonardo? É, esse aqui nós finalizamos ele essa semana, é um Mercedes 1113, né? Isso, e olha aqui. Olha aí, pessoal, que beleza. Curte aí, compartilha esse vídeo, ajuda a gente a divulgar o trabalho do meu esposo aqui. Ele faz aqui na roça, né, Leonardo? A frente dele, ó. Olha aqui, olha os detalhes, né? Esse detalhe aqui era uma caixa de relógio que eu usei aqui, ó. Aqueles relógios, aqueles relógios dourados. Que a máquina dele é bem pequenininha, um relógio grandão. Fez o símbolo da Mercedes, né? Isso, é. Aqui é madeira, ó. Olha que bonito. Tinta de alumínio, aqui é ferro, com alumínio também aqui. Cheio de detalhes, né, Leonardo? Isso. Aqui também é alumínio, todo alumínio. Isso. Olha. Diretamente aqui da roça, pessoal. Aqui também, ó. O eixo é barra roscada, com chapa de alumínio. Aqui é o tanquinho do freio. A carroceria, ó. Fiz um detalhezinho aqui, pra ficar mais... Ficar mais bonitinho o desenho. Se você conhece alguém que gosta de trabalhos artesanais aí, ó. Compartilha esse vídeo pra ajudar nós, né, Leonardo? Isso aqui também é alumínio. Compartilha, né? Dá uma força aí. Dá uma força pra nós aí, ó. Ajuda a nós aí, ó. E tem o volante ali dentro também, ó. O volante. Isso aqui, Leonardo, isso aqui, ó. O que é isso aí? Isso aqui é alumínio, é um... É um detalhe que os caminhões da Mercedes, geralmente, eles têm esse daqui na frente, ó. Olha, pessoal, que lindo. Não sei como é que chama isso aqui, não sei se quebra vento. Não sei. Então, mais um caminhão aí. Esse caminhão que nós falou aí, que ia ter novidade, né, Leonardo? Nós falou no vídeo lá, né? É. Olha. Que lindo, ó. Só que esse aqui já tem o destino, já, né? É, esse já tem dono, né, Leonardo? Já tem, já tá... Já tá predestinado, já. É. Esse já é uma encomenda que a gente recebemos, né? E... Olha, uma fã... É uma fã dos trabalhos aqui que o meu esposo faz, né? Ela gosta. O esposo dela também. Então, eles encomendaram esse caminhão, ó. Ela nem sabe que tá pronta, né? Então, já vou postar esse vídeo aí, ela vai ver aí, ela sabe que é dela. Ok, pessoal? E a gente tá aqui, né? Estamos aqui na roça, compartilhando com vocês aqui, então. Mais um trabalho aqui, finalizado aqui, né? Então, não se esqueçam de deixar o positivo. E tem mais novidades, né, Leonardo? Tem mais. Vai ter mais novidades, Leonardo? Tem, tem mais outros aí. Mais um aí que já tá começado já também. Isso. Logo, logo a gente vai vir. Esse outro que o Leonardo tá fazendo não é encomenda, né? Não. Mas é um caminhão muito interessante, que eu tenho certeza que quem é fã vai gostar. É, vai gostar. Vai gostar. Ok, pessoal? Então, não se esqueçam de subir aí pra cima ali. E tem ali playlist, tem trabalhos artesanais. Assista os outros vídeos aí. Dos outros caminhões, né, Leonardo? Isso. Esse aqui, tem vídeo dele, desse azul. Esse azul. Do GMC. Tem o KB7, né? É, o KB7 é o vermelho, né? Isso, é o vermelho. E tem o do outro, aquele outro caminhãozinho que você fez também. Também, um Fordinho 29. Isso. Isso. Se vocês aí gostam desse trabalho, assista a playlist lá. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse caminhão da Mercedes, né? Isso. E deixa o joinha também, ok? Gratidão a todos que sempre têm assistido os meus vídeos. Muito obrigada a todos. Quero mandar um beijo bem grandão pra minha mãe. Beijos, mãe. Te amo. Tamo juntas. E até depois do fim. É isso aí. Ok? E até o próximo vídeo, né, Leonardo? Até o próximo vídeo. Isso aí. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.